Quinta-feira, estamos aqui na rua João Facundo, precisamente na casa do nosso amigo Totolec. Ontem, nos grupos de WhatsApp, chegou um vídeo do mesmo com pedido de socorro. E hoje a gente veio aqui conversar com o Totolec, saber o que aconteceu com ele realmente. Davidson, me acompanha aqui. Como vocês podem ver aqui nas imagens de Davidson Carvalho, eu vou entrando aqui na casa dele, com licença. Aqui, chegando aqui no quarto, o nosso amigo Totolec aqui, ó. Pra quem não sabe, o Totolec é cambista, vendedor também de Totolec, muito conhecido na cidade de Pacajus. Eu vou conversar com ele e saber o que foi que aconteceu com o nosso amigo Totolec. Totolec, tudo bem? Meu amigo, o que foi que aconteceu realmente? Eu senti uma dor no pescoço e dessa dor no pescoço, ela veio aumentando. Depois que a minha mãe faleceu, ela aí foi que pesou mais, porque eu não tenho condições de andar. Da parada que ela deu, eu fiquei, eu só andei de dois a três dias. Tá aí o que não me deixa mentir. E daí pra cá só vem comida, porque os outros me dão. Só vem, não chega as coisas aqui, porque tá aí, ó. As coisas que chegam aqui, é que os outros me dão. Eu não tenho condições, exatamente, eu não tenho condições de me manter. Como vocês podem ver, ó, o Totolec, cidadão pacajunense, trabalhador e hoje se encontra aqui de cama. Totolec, procurou os médicos já? O que os médicos dizem? Eu já procurei desde o dia 11, desde o dia 12, pra cá, dia 12 agora vai fazer um mês. E eu não tenho nada resolvido, tá aí. Essa é a minha situação, a realidade. Foi feito exames? Foi feito exames, tudo. Não deu nada, desde a cabeça não deu. Fiz do eletro, um bocado aqui que não deu. Só tem um problema que tem aqui, que é essa bacia que tá me tirando todo o sossego. Eu não tenho conseguido dormir. É doendo direto, é 24. Dores musculares também, muito. Dores musculares, todo canto aqui. É na bocinha aqui, ó. Aqui, se você analisar aqui, ó. Olha como é que tá aí, ó. Aqui, gente, se vocês observarem, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é uma extensão muscular, ó. Tá vendo, ó. Ele não se movimenta, ok? Essa parte dele todinha aqui, ó. É bacia. Agora ele tá inchado, tá tudo bacia. Eu já adotei um bunda desse tamanzinho só. É, doendo meu sofrimento aqui, é demais. Hoje, Totolec, é o que você tá precisando mais. Eu tô precisando de um médico que resolve o meu problema. Porque eu não aguento nem ficar em pé. Se você me botar aqui em pé aqui, se você não me segurar, pronto, eu tô no chão. Alex Montenegro, conversando aqui com ele, o que ele mais necessita nesse momento, o que ele pede é de um atendimento médico especialista nessa situação dele. Mas também o Totolec, como eu acabei de falar, que é um cidadão pacajunense, trabalhador, além do médico, além de alguns medicamentos, com certeza ele vai precisar, ele vai precisar também de alimentos. Me acompanha aqui, Davidson? Ele vai precisar também de alimentos. Alguns amigos, pelo que a gente pode ver aqui, alguns amigos já estiveram aqui e já fizeram algumas doações aqui para o nosso amigo Totolec. Então, você comerciante, você aqui de Pacajus, amigos, que puder ajudar o nosso amigo Totolec nesse momento, a gente faz esse pedido a você. Essa mão amiga que nesse momento está precisando da sua ajuda, é precisando da sua parceria. Vem comigo aqui, Davidson. Eu vou conversar com ele aqui mais um pouquinho, vou perguntar para ele. Totolec, uma forma da gente te ajudar, um PIX? PIX tem. No vídeo tem PIX. No vídeo tem o PIX? Tem, tem. É o número do teu CPF, número de telefone. Você lembra o número? Tem. Pode falar. O PIX tem, é de 85998714005. Para quem não sabe, o nosso amigo Totolec, ele mora aqui na rua João Facundo, número 291, aqui próximo ao Mercado da Carne. Nessa mesma rua aqui, da Secretaria de Segurança do município de Pacajus. Então é isso, ele precisa de uma ajuda, precisa de um médico, com urgência, com certeza vai precisar de um benefício, casado, filhos, e está aqui impossibilitado em uma cama, sem poder fazer nada. Repito aqui para você, a você comerciante, a você amigo, que conhece o nosso amigo Totolec, ajude esse nosso amigo, esse companheiro. Uma pessoa jovem ainda, nova, vontade de viver e claro, com disponibilidade de trabalhar. Esse é o nosso amigo Totolec, de dia e de noite não tem tempo ruim para ele. Eu sou o Francisco Coelho, do Ponte da Silva, conheci o Totolec. Estou pedindo aqui uma ajuda aqui para cada um de vocês que possa me ajudar. Eu estou doente aqui, não posso trabalhar. E que vocês puderem fazer por fim, eu agradeço a Deus, primeiramente. Eu quero que vocês compartilhem bastante esse vídeo aí, galera. Eu vou deixar para vocês aí na tela, o número do Pix, para você que quer ajudar o Totolec. E o endereço dele, já falei, vou repetir, rua João Facundo, 291, aqui próximo aqui, entre a Secretaria de Segurança do Município e o Mercado da Carne. Pessoal, deixa eu fazer aqui só uma observação. O nosso amigo Totolec, ele também está precisando também de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas, ou uma cadeira daquela de banho. Para você que tem uma aí em casa, parada, não está usando, que possa fazer a doação para o nosso amigo Totolec, ele também está precisando de uma cadeira de rodas. Tá bom? Com imagens de Davidson Carvalho, para o programa Ponto a Ponto na TV, Paulo Ricardo.